O que é isso? 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 Conhecemos os puentes arteriales ou venosos, seria utilizada a radial esquerda. Tinha angioplastia, depois também não sabemos a informação da angioplastia, tudo realizado em outro centro. Também tem fibrilação auricular, com uma internação reciente por sangrado e transfusão, e estenose de órtica severa, com um gradinho de meio de 50, quando já não estava mais anêmico, e 0.8 cm² de área. O paciente estava sintomático por disnea de esforço. Tinha um electro normal, desde o ponto de vista do trastorno de condução, e uma hemoglobina de 10 mg por decilitro, e uma creatinina de 1.1 mg por decilitro. Estes são os acessos, que realmente eram muito bons, tanto do lado direito como do esquerdo, com bons diâmetros, sem tortuosidade marcada. E desde o ponto de vista do análise da raíza órtica, o anillo tinha um perímetro de 70, esta reconstrução é diastólica, é 60% ou proto-diastólica, e, insisto, ele se veia um pouco mais grande, um diâmetro maior que superava os 25 mm, uma altura de coronaria esquerda conservada, o mesmo para a coronaria direita, os senos rondavam entre 30 e 32 mm, com calcio mais que nada focalizado na valva esquerda, no borde livre, e uma altura de sinotubular alta, aceitável de 21 mm, com calcificação semiconcêntrica da sinotubular. O plan que temos para este paciente, vamos a focalizarnos no que foi o implante de Sentinel, com o implante da TAVI, foi fazer um acesso radial 6 French direito, para o Sentinel, um acesso femoral direito, tanto para o acesso venoso Watchman, como para o arterial para o acesso secundário, eventualmente utilizamos o All-in-One, com iSleep, mas se temos um bom acesso arterial femoral, que não é complexo, onde podemos usar com o ultrasonido, e fazer o seguro, preferimos o acesso bifemoral antes que o All-in-One, para evitar as tracciones que gera o PICTEL e demais no sistema, quando o realizamos, mas nosso plano original para todas as TAVI é radial femoral, radial secundário, primário por femoral, mas eventualmente temos utilizado All-in-One, se não me equivoco, uns 4 ou 5 casos. O acesso femoral esquerdo como acesso primário, a sequência de quando fazer a transeptal, discutimos em alguns casos que temos realizado, neste caso preferimos fazer a transeptal primeiro, e uma vez exitosa, colocar o Sentinel, que o fizemos com uma corda larga de 360, porque tinha muita tortuosidade, e vamos ver em um minuto, e depois o plano da TAVI foi implantar a corda safari, que teníamos disponibilidade extra small, eu para este caso hubiese preferido uma small, ou a vão ver mais adeante, mas para estar com 20 milímetros, implantar a AQUIREN Neo Medium, e depois, ao final do procedimento, implantar um Watchman pequeno, que eu as imagens da orejula, era muito tempo da apresentação, preferir já focalizar, mais que nada, no que é o Sentinel e a TAVI. Bom, o dispositivo Sentinel tem um front handle, um rear handle, e são três passos simples, o primeiro passo para liberar o filtro proximal, o segundo é o flex, e o terceiro é avançar o filtro distal. Esta é a colocación habitual, como o realizamos, é um píctel por via transfemoral, para que copie melhor o arco órtico, eventualmente, quando fazemos acesso radial esquerdo, pode passar que não copie bem o arco órtico, como que baixe de direito, então utilizamos de marcador o píctel, realizamos um ortograma, mas a verdade é que cada vez estamos utilizando menos, estamos, melhor dito, pensando em deixar de utilizar, entendo que há centros de Estados Unidos de alto volumen que não fazem mais a ortograma em Sentinel para arcos convencionales, e nós vamos adaptar essa práctica, porque realmente não ajuda demasiado, mais além do entendimento da tomografia. A procissão de implante, se bem está recomendado como upfront 30 oblíquo esquerda, nós o que fazemos na tomografia, na reconstrução, buscamos a melhor projeção que separe a carina, o que é a subclávia direita, e a carótida, no mesmo plano, para o mais vertical possível, e isto um pode realizar com a reconstrução de tomografia, não necessariamente utilizar esquerda 30, ou seja, na ausência de informação de tomografia, usamos esquerda 30. Estos são os diâmetros recomendados para Sentinel, 6,5 até 10, para a carota esquerda, e 9 até 15, para que o selado seja óptimo, implantados aproximadamente entre 1 e 2 cm desde o ostium. Isto como se vê por radioscopia, filtro distal, filtro proximal, o hoop distal, e as bandas radiopacas. As cuerdas, cabe a pena mencionar que as recomendadas são as de soporte, preferentemente com coating, que é o APT, para que navegue melhor ao momento de fazer o flex. se a cuerda é muito áspera, ao realizar o flex, a cuerda pode ter resistência, e que não tenha coel intermedio, porque isto pode gerar também travarse com a parte do flex, do articulating shift. nosa cuerda de eleição, na realidade, é uma extra support choice, não PT, e quando conseguimos PT, utilizamos PT. E, se é um caso não complexo, utilizamos a cuerda de 180, mas, neste caso, como tinha muita tortuosidade, e fizemos um pre-wiring até a porta, e depois avançamos um catéter. Isto, basicamente, vou mostrar rapidamente como se coloca o sentinel, se avança o sistema até a porta, se libera o filtro proximal, se realiza o flex com o passo 2, se avança a cuerda coronaria, se atracciona o sistema o rear handle para que toque a carina, e se avança o filtro distal. A continuación, se desimplante da TAVI, e quando se resaca o sistema da TAVI, se retira o filtro distal, se avança o sistema, se retira a cuerda, se captura o filtro proximal e se retira. Agora vamos a ir ao vídeo que tenho para compartilhar do caso que fizemos, que é este, onde vamos a ver as partes, também alguns aspectos prácticos. Primeiro, os accesos os fazemos habitualmente com ultrasonido, tanto seja venoso ou arterial. Quando não se faz com ultrasonido, existe a chance de punzar a través de la vena a través de la arteria e isso causou o sonorismas quando é o momento de fazer o watchman. Sobre todo as funções baixas ou quando tem bifurcaciones altas. Vou ir avançando o vídeo. Vou ir avançando o vídeo. facemos o primeiro acesso direito, depois fizemos o esquerdo que é o primário para a TAVI. Colocamos o Proglide que utilizamos habitualmente Proglide único. eventualmente, casos de que que ten muita placa arterial e não querem placa na arteria e queremos assegurar o acesso usamos dois Proglide, pero creo que no último ano hemos feito 100 TAVI e todas foram con Proglide único e realmente com muito bons resultados. O Proglide único o colocamos na hora 12. Logo realizamos o cateterismo. O cateterismo o hacemos no mesmo momento ao TAVI geralmente quando temos a tomografia que nos informa sobre os bypasses. Depois, Pablo, que é o nosso experto em Watchman aqui na Argentina e no nosso centro, se ocupou da parte do que foi a transeptal e depois do implante de Watchman. E, quando vamos já ao Sentinel, estamos colocando vamos a ir a la a la a la a la presentación de volta quando como van a ver acá era una en una horta muy 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 tortuosa como se pode ver aqui la esta ésta é un acuera hidrofílica de un aterumo e poden ver que a tortuosidade é moi severa pero non tenia placas obstructivas non tenia calcio entón teníamos fe que o Sentinel iba a ser seu trabalho acá poden ver o ortograma antes de enderezar o sistema del catéter como se ve que tiene una tortuosidade severa a sua clave a direita e una tortuosidade tamén da carota izquierda poden ver como hace unha curva un pouco angulada por lo tanto sabíamos que iba a ser un caso desafiante para Sentinel lo que hicimos primero foi avanzar una cuerda extrasoporte de 360 sobre un catéter que era que colocamos anteriormente e utilizar eso para para dar de mejor soporte a el Sentinel habitualmente quando colocamos Sentinel vamos con cuerda corta de 180 e avanzamos todo o sistema junto pero acá queríamos asegurar que teníamos soporte suficiente e lo logramos ponendo la cuerda en aorta descendente luego antes quisiera mostrar como se libera el filtro distal que lo tengo en el video perdón que voy y vuelvo pero cosas se grabaron en un lugar y otro en otro acá está como se libera el filtro proximal estamos ya en posiciones con el sistema en aorta descendente y el filtro aproximado lo hacemos liberando el paso uno un tip importante para Sentinel es muchas veces estamos acostumbrados a manejar el sistema sostener los catéteres con la mano acá cuando hace el paso uno el Sentinel no hay que tocar el catéter porque si uno lo que está haciendo es fijando y avanzando el front handle hacia adentro lo que tiene que hacer es fijar el introductor o sea la mano izquierda tiene que ir sobre el introductor arterial no sobre el catéter porque el catéter van a ver hacia atrás se va a retraer y así se libera el filtro proximal una vez que se libera el filtro proximal empezamos a hacer el flex que se puede ver por acá como se empieza a rotar un poco el flex y retirar el sistema para encontrar la carótida este como se pueden imaginar fue un caso muy muy complejo por la tortuosidad la manipulación del Sentinel cuando existe tortuosidad tiene que ser muy gentil uno puede probablemente dañar el sistema tanto por un torqueo excesivo o por un flex excesivo de hecho si uno fuerza mucho el flex puede dañarlo y dejarlo hacer lo que no funcione más y hay que cambiar el Sentinel acá pueden ver que después de unas maniobras que tardaron unos 8 o 10 minutos logramos encontrar la carótida izquierda que tiene un nacimiento muy tortuoso bien vamos a ver como la cuerda que es extra soporte logra enderezar la carótida que se encontraba con con este con tortuosidad y por otro lado otro aspecto que estamos haciendo cuando son anatomías complejas retiramos el píctel para que no interfiera con el con el Sentinel bien bueno una vez que avanzamos la cuerda coronaria de 0 a 18 pulgadas avanzamos el filtro distal como se puede ver ahora van a ver cómo se avanza el filtro distal que es el paso número 3 y ya queda en posición aórtica y al final van a ver acá arriba que se retira la cuerda un poco para la parte radiopaca esté cerca del tip o sea no quede muy avanzado en la carotida luego pasamos al implante el ortograma lo hacemos habitualmente con dos catéteres con un AL1 y un píctel este ortograma toma solamente 15 mililitros y es mucho más eficiente si no con un solo píctel hay que dar más contraste probablemente 20 o 25 para hacer una angiografía similar con dos catéteres simultáneos la inyección es mucho más precisa pablo te puedo preguntar algo aprovechando la imagen ese píctel que tienen en la aurícula izquierda después la transeptal donde decidieron dejarlo en la orejuela de una vez o en la vena pulmonar superior izquierda bueno en este caso costó tanto encontrar la orejuela que ya había quedado entiendo en orejuela pero la verdad que mirando esta imagen me parece estar más como en la vena pulmonar yo hicimos solamente tres casos de Sentinel Tavi y en uno lo dejamos en orejuela no recuerdo si era este este caso lo hicimos en noviembre del año pasado recuerdo que uno de los casos la orejuela era muy compleja de encontrar y dejamos el píctel ya directamente en la en la en la orejuela pero me parece que yo viendo la imagen acá parece estar el tamaño de la orejuela era muy pequeño creo que este caso es en la vena pulmonar si lo parece más en la vena pulmonar parece vena pulmonar yo lo que hicimos fue dejar un catéter porque es menos poroso discutimos si dejar una cuerda pero la cuerda es más porosa puede generar trombosis prefirimos dejar un catéter con un flash para que justamente no genere trombosis y después podemos hablar también del timing de la punción uno de los tres casos que pensamos que el watchman iba a ser más sencillo de implante hicimos el watchman primero y después la tabi o sea completamos el watch acá en este caso preferimos punzar con poca parina bien y hacer todo el procedimiento de hecho se habrán dado cuenta que la punción transeptal la hicimos primero antes del sentinel porque no queríamos que si la punción transeptal se retrasaba mucho no queremos que el sentinel esté mucho tiempo puesto no queremos que el sentinel supere las dos horas como punto límite por más que el ACT esté por encima de 350 así que bueno gracias Luis por la pregunta acá es otra cosa yo sé que 4 valves se trata de tips y de aprender cosas prácticas como esta cuerda lucía que podría estar pasando por un sistema mitral lo que hacemos habitualmente es avanzar el píctel formado desde el tracto de salida entonces van a ver que se retira la cuerda hasta el tracto y se empuja el píctel así aseguramos reducimos a 0% el riesgo de pasar por la válvula mitral que es un problema que pasa con relativa frecuencia preglatamos con un balón 20 esto es lo que yo les explicaba que la cuerda era una extra small por disponibilidad hoy se hemos preferido una small porque el ventrículo no era tan pequeño y generaría mejor apoyo y después fuimos al implante valvular que el paciente cuando preglatamos desarrolló cierto grado de insuficiencia aórtica tuvimos que ir un poco más rápido de lo habitual no tuvimos tiempo de hacer la alineación comisural pero por otro lado era una sinutubular alta tenía senos grandes no nos preocupaba mucho si bien el reacceso coronario es importante en este paciente porque tiene enfermedad coronaria realmente pensamos que como los senos eran tan grandes por más que el poste enfrente al tronco no iba a generar mucho problema para reacceder en el futuro porque se trataba de ser senos grandes y la altura sinutubular también era alta entonces fuimos al implante el implante ya estamos completado el paso 1 tenemos que la corona superior está justo por encima del calcio o sea la posición la consideramos buena la altura esta es una medium o sea que la banda radiopaca queda un poquito por encima del límite inferior del box radiopaco consideramos que esa altura era buena realizamos bueno vamos al vídeo que quiero mostrarle una técnica habitualmente cuando este caso en particular la válvula una vez que estaba abierta la corona superior se impulsaba el sistema hacia adentro generaba como generaba como se metía hacia el ventrículo entonces tuvimos que hacer un deployment con tensión negativa lo cual es raro diría que en uno de cada 50 casos que recuerdo más o menos con Akiren Neo tenemos que hacer algo similar por otro lado pueden ver acá como esto es lo que hacemos como implantadores ya lo adoptamos para todas las válvulas pero yo creo que es imprescindible o para mí para ser Akiren Neo que es el primer operador trabaja fija la mano con introductor y avanza el sistema lo retrae y el primer operador también tiene el control de cuerda pasando el brazo por detrás del segundo operador porque a ustedes les ha pasado probablemente que cuando el segundo operador toma control de cuerda cuando libera la cuerda para hacer el paso 1 tiende a meterse entonces la única manera de conservar es que o un tercer operador toma control de cuerda o el primer operador a mí en lo personal desde que adoptamos esta técnica yo me siento muy cómodo y me da mucha mucha seguridad para trabajar con Akiren Neo con Evolut sobre todo Pórtico y también balón expandible para justamente acostar mejor la válvula hacer el push-push empujar el sistema empujar la cuerda y eso hace que se acueste mejor entonces esta es nuestra técnica habitual de implante y como pueden ver por momentos se metía el sistema había que retirarlo y demás y como es y vuelvo ahora al video a la a la presentación ya estamos llegando al tiempo así que después hicimos una liberación el píctel habitualmente lo dejamos salvo que veamos que el seno es muy pequeño tiene mucho calcio y pueden ver que el sistema de navegación no migra hacia abajo al principio porque el sistema tuvimos que liberarlo con algo de tensión negativa porque se metía al ventrículo entonces ven que el sistema no navega entonces lo empujamos al final para asegurar que se separó el tenholder y después sacamos el sistema la altura de implante la chequeamos sin contraste porque mejor la altura pero en el resultado lo hicimos con transesofágico y transtorácico este es el transtorácico que quedó sin leak para ahorrar contraste el paciente tiene 82 años y tiene un proceso de Watchman a ortograma por Sentinel ya era mucho contraste el resultado fue muy bueno con transtorácico lo dimos por con bajos gradientes lo dimos por bueno y acá está el implante de Watchman que lo voy a mostrar muy rápido porque esto lo hizo Pablo Espaletra la aurícula era muy muy pequeña muy corta entonces fue algo desafiante ahí se ve que está avanzando el dispositivo 2.5 que era 21 milímetros ahí se está avanzando sobre la orejuela y ya el primer intento no es necesario hacer recapturas ahí ya quedó agarrado este es el tag test que se ve que no no se emboliza no se mueve demasiado vuelve a tomar posición inicial esta la inyección que no tiene mucha utilidad probablemente pero para fines académicos se puede ver que los hombros están bien aposicionados al origen de la orejuela y acá está ya liberado que tiene un movimiento un poco excesivo pero él es movimiento de la orejuela la orejuela se movía excesivamente lo chequeamos contra el esofágico que no tenga movimiento y la verdad que se quedó en su lugar bueno acá está la foto con todo colocado y esto es como se saca el sistema de Watchman fue algo complejo pero el sistema de Sentinel por la por la tortuosidad se empuja el sistema se ahorita descendente y luego se recaptura el filtro proximal y se retira todo el sistema bueno esto fue el debris capturado y básicamente esto lo voy a pasar porque no es importante y nuestras indicaciones actuales para Sentinel son las siguientes estamos en un sistema de salud obviamente que no puede cubrir Sentinel en todos los pacientes entonces ¿de quién pedimos? lo que tienen lo solicitamos en pacientes con calcificación valvular severa intervenciones protésicas del sistema izquierdo o sea valve in valve sea mitral o aórtico valve in MAC también procedimientos de modificación de valvular lampoon o por ejemplo basílica que pueden desprender debris calcificación valvular muy severa más allá de la órtica enfermedad bicúspide y calcificaciones móviles en los estudios a veces lo indicamos al Sentinel cuando el paciente lo puede cubrir al costo o el sistema está disponible a costearlo y no lo indicamos hoy en día cuando no tiene factores de riesgo y el sistema de salud no lo puede cubrir así que bueno este fue el equipo implantador y bueno ya me excedí un poco el tiempo quería agradecerles por la atención bueno felicitaciones parabéns por la presentación Pablo yo siento bastante didáctica muchos tips and tricks de los tres procedimientos no sé cómo estamos de tiempo yo solamente quería hacer un corto comentario quería pasar un breve comentario falando del diámetro del apéndice atrial no procedimiento combinado ten que lembrar que cuando un paciente tiene estenosis aórtica las presiones diastólicas final del ventrículo la presión del aurículo está elevada entonces frecuentemente acontece que el diámetro previo al cable es distinto al diámetro después de colocada al cable siempre hay que validar el diámetro después de colocada al cable porque con el descenso de la presión de la izquierda post cable el diámetro habitualmente del diámetro de la auriculeta descende los niveles y acontece eso como el caso que mostró Pablo que termina siendo un apéndice atrial bien bien pequeño en este caso fue un dispositivo 21 que fue bien bien con una buena profundidad pero hay que siempre validar el diámetro antes antes de la tab y después de la tab otra cosa importante es lo que habló también Pablo del timing en que momento vamos a hacer la pulsión transeptal yo creo que el mejor momento para hacer la pulsión transeptal en este tipo de procedimientos combinados es al principio como ellos hicieron en este caso que ellos tenían el sentinil bien Pablo habló del tiempo que el sentinil va a permanecer en el arco ártico pero también para colocar el sentinil en un arco tan challenging como este necesita de anticoagulación total entonces es mejor hacer más segura más seguranza para el paciente hacer la pulsión transeptal antes y después anticoagular el paciente que tener que hacer la pulsión transeptal con un paciente totalmente anticoagulado si bien tenga seguridad de la ecotransesofágica yo creo que es el mejor momento iniciando como ellos hicieron en el caso parabéns felicitaciones Pablo de verdad un caso excelente y muy 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 didáctico gracias Luis Pablo por favor cuando cuando usted mudaría su estrategia de tratar primero el fechamiento de apéndice y después hacer la estenose aórtica usted haría alguna vez de forma diferente invertida si gracias Pablo bueno justamente gracias por la pregunta creo que lo discutimos los dos primeros casos que hicimos que fueron Akiren, Neo y Watchman de 2.5 fueron todos fueron fue primero transeptal TAVI y después cierra el Watchman porque pensamos que bueno quizás una complicación del Watchman podría poner la moinamia del paciente en riesgo por tener estenose aórtica severa pero el último caso que hicimos que fue con Evolut que fue un caso que la estenose aórtica no era tan crítica que que tenía un septum que no era complejo y la la anatomía de la la anatomía de la de la orejuela no era compleja decidimos cerrar la orejuela primero y lo que dijimos fue lo siguiente si llegamos a tener mucha complejidad al implante de la orejuela que incrementa el riesgo bueno empieza a manipular mucho el catéter de implante del Watchman y demás quizás frenar terminar hacer la Tabby y después volver al Watchman pero como el procedimiento salió fácil el Watchman o sea fue todo sencillo hicimos primero Watchman y después el Tabby pero creo que se puede hacer caso a caso los casos donde el Watchman es simple creo que sería no sería mala idea hacer el Watchman primero y si cualquier duda que el Watchman genera puede generar un problema porque la anatomía de la orejuela es compleja pequeña corta que se puede perforar como este bueno uno quizás hacer la Tabby primero otra otra cosa que me llamó la atención fue usted y su servicio usar un único Proglide y eso usted ya usa hace mucho tiempo y el suceso es bueno si bueno el Proglide único es algo que yo lo aprendí de los cirujanos vasculares cuando yo hacía mi fellow en Canadá los vasculares cerraban hasta 24 French con un solo Proglide ellos son los que saben hacer el punto entonces y también por otro lado acá en Argentina cuando uno va de Proctor a otros centros por costos casi todos los centros hacen cirugía y uno ve que el cirujano hace un punto y cierra y no y vos decís o pierde un poco de sangre comprime 5 minutos y deja de sangrar entonces yo empezamos a utilizar un Proglide ya hace desde 2000 yo de fellow en 2000 cuando fue yo en 18 será 2017 y y ahora desde en el ICWA desde desde fin de 2018 que hacemos todos los casos con un Proglide pero para un Proglide necesita obsesiva análisis de la tomografía de buscar el mejor lugar para punzar punción con eco para garantizar que está entre hora 11 y 1 lo más anterior posible ver el lugar y que correlación entre el eco y la tomografía perfecta vaya a punzar uno al lugar donde buscó la tomografía y por otro lado asegurarse que los pasos del Proglide se siguen muy bien asegurar que el step esté en el lugar correcto bien hacia atrás a veces uno tiende al Proglide a ponerlo tener flujo y hacer la aguja bien hacia atrás tensión y si uno hace todos esos pasos un Proglide es raro muy raro usar dos Proglide no recuerdo casos que hayamos hecho nosotros que vayamos terminado con dos Proglide y si sangra un poco y no es mucho comprime 10 minutos y dejas es como un 6 French es como si sangra como un 6 French comprimís y realmente usamos un Proglide y último comentario de eso lo bueno de usar un Proglide más allá del costo es que no tuvimos más estenosis vio que la estenosis con dos Proglides puede suceder yo recuerdo de hecho dos angioplastias en pacientes que quedan con oclusión total o muy severa desaparece no hay más oclusiones femorales resumiendo entonces usar un Proglide entre 11 y 1 hora es eso exacto derecho uno solo en hora 12 pero la punción en lo más cercano a hora 12 posible ok gracias Pablo muy obrigado por la presentación ya comenzamos con un hat trick de Boston y aprobando para agradecer también Boston Scientific Brasil por el apoyo a esta sesión que estamos teniendo aquí con 4Vals durante el tiempo necesitamos seguir adelante con la próxima presentación pero hasta el final de la sesión a gente ainda va a tener más tiempo para debater gracias vamos seguir adiante y mover ahora para la segunda presentación para hablar de la gente de fechamiento de apéndice atrial con Watchman Flex o que hay de nuevo venimos a hablar o doctor Fabrício Varsalo eletrofisiologista coordenador do servicio de eletrofisiología de la casa misericórdia de la gloria de espíritu tanto Fabrício bom dia seja bem vindo a palabra está com você bom dia eu queria agradecer o convite do grupo do 4Vals é um prazer para mim estar aqui principalmente na presença do Cressa conforme você falou Eduardo é um amigo da cardiologia brasileira e foi meu mestre foi meu professor aí hoje o que eu domino na oclusão de apéndice atrial esquerda eu devo devo tudo a ele é um prazer estar aqui com vocês eu vou mostrar para vocês o que eu acho só boas lembranças eu tenho do Brasil de todos vocês de todos os amigos muito obrigado pelo Brasil que bom que bom eu fico feliz eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da visão talvez um pouco diferente que é do eletrofisiologista não me sinto um intruso aqui no meio de vocês que são estruturalistas ou cardiologistas intervencionistas da parte estrutural espero que eu possa agregar aqui um pouquinho com a experiência recente que eu tive na Colômbia vendo o Watchman Flex e o Watchman Flex com 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 o uso do eco intracardíaco o meu tema é o fechamento do apêndice atrial com o Watchman Flex o que há de novo né que o Watchman é a nova geração do do o Watchman Flex é a nova geração do dispositivo da bosta de oclusão de apêndice atrial esquerdo esses são os meus disclosures referente ao que eu vou falar né todos nós já sabemos que o device Watchman né ele é um dispositivo que é utilizado quando o paciente tem um aumento do ponto de vista da chance dele ter eventos cardiovasculares em vigência de fibrilação atrial né quando a gente tem a indicação do uso da anticoagulação e habitualmente a gente começa naquele paciente que ele não tem condição de fazer o uso da terapia anticoagulante os resultados tem sido já bastante promissores né do ponto de vista da terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo vários estudos demonstrando que o nível e o índice de complicação desse procedimento ele se mostra né benéfico quando comparado a terapia de anticoagulação e à medida que os estudos vão sendo feitos vão sendo publicados a gente observa que essa terapia vai se mostrando não só promissora mas como também uma terapia que tende a ser uma terapia de eleição nos próximos anos porque o índice de sucesso é muito elevado e o índice de complicação ele é muito baixo mas quais são os insights né e quais são os pitfalls quais podem ser os tropeços que a gente tem com a terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo a gente deve lembrar que o apêndice atrial esquerdo né ele é uma estrutura ele é um como se fosse um buraco ovalado ele não é arredondado ele tem infinitas variações né em seus formatos em seus tamanhos nas suas profundidades em orientações na presença de músculos pectíneos e às vezes são estruturas multilobuladas né a anatomia ela é complexa né e às vezes a gente necessita pra gente fazer uma liberação atrial adequada principalmente com dispositivo de ótima a gente precisa de um apêndice atrial esquerdo profundo né com essas anatomias complexas e complicadas o que pode acontecer a gente pode ter o que a gente não quer que é a compressão inadequada né a não cobertura de lobos maiores ou menores e a manutenção de leaks residuais que podem levar a eventos tromboembólicos futuros o que que a gente pode fazer o que que a gente poderia fazer pra melhorar ainda mais os resultados da oclusão com ótima né o que que a gente pode fazer o que pode acontecer pra gente melhorar e é o que a gente vai responder mais pra frente né um dos problemas que a gente observa nos procedimentos podem ser as múltiplas capturas da prótese o que leva a uma deformação da prótese e também do sistema de entrega né a gente liberar a prótese fora do eixo de liberação colocando uma prótese de uma forma torta ou de uma forma mal posicionada né a gente às vezes vai ter que trocar a prótese vai ter que trocar o device e eventualmente até necessitando de uma punção transeptal nova pra você ter um ângulo de ataque mais adequado pro apêndice atrial esquerdo a gente tem alguns problemas que são problemas do procedimento e pós procedimento que podem permanecer não resolvidos né que são a efusão pericárdica o derrame pericárdico a embolização da prótese é os peri-device lix tanto precoce como os tardios e é o trombo relacionado a prótese que a gente habitualmente vê em longo prazo né é alguns são bastante importantes que são os device peri-lix e os os trombos relacionados ao device e isso a gente sabe que tem associação com as complicações pós que são os AVCs pós e a embolização do dispositivo após o procedimento né então pensando nisso a Boston né tenta desenvolver uma nova prótese num novo formato para tentar você evitar todos esses esses percalços ou essas dificuldades que a gente tem durante o procedimento a gente com isso consegue minimizar a necessidade de recapturas a gente consegue melhorar a entrega do dispositivo né é no apêndice etrial esquerdo a gente reduz com isso risco de embolização reduz os leaks né periprotéticos assim como a gente evita em longo prazo os trombos relacionados à prótese melhorando o nosso resultado na terapia de oclusão do apêndice atrial esquerdo é uma das coisas que a gente vai falar é que pode levar a uma a uma falha ou um não é ao não sucesso dessa terapia é a anatomia do apêndice etrial esquerdo basicamente a gente tem essas três anatomias né o Cressa também tem uma classificação que ele desenvolveu e publicou que é bastante interessante depois a gente pode discutir isso também né mas basicamente o que que a gente tem a gente tem chicken wing né que seria a a forma ou o formato da da do do apêndice etrial esquerdo que seria menos favorável ao uso da prótese de Wattman seria uma morfologia uma anatomia que não seria tão adequada para a gente colocar a prótese de Wattman e é esse formato aqui que a gente observa nessas tomografias né que são tomografias de pacientes nossos em que você tem um ângulo praticamente perpendicular da entrada do apêndice para a para 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 o fundo do apêndice né para a ponta do apêndice então a gente sabe que isso aqui pode deslocar a prótese pode fazer uma má posição da prótese e a gente observa exatamente isso aqui a gente vê um ângulo que a gente entra na no apêndice atral esquerdo e de repente você tem quase uma uma um ângulo de 90 graus para a ponta do apêndice e isso dificulta a gente colocar não só a prótese mas também até às vezes avançar a bainha até o fundo por medo ou até tentando evitar um um risco de uma de uma perfuração dessa estrutura né então o que que acontece a gente de rotina faz ou deve fazer né um preparo né da desses desses procedimentos e isso aqui tá embasado conforme esse estudo mostra né da do do aditivo né da validade de você fazer uma tomografia e de você planejar o seu procedimento com uma tomografia e esse estudo compara exatamente a tomografia com o o o o eco transesofágico né no procedimento e quais foram os endpoints primários foi o sucesso da implantação e ausência de um pele device leak acima de 5 milímetros e esses são os os endpoints secundários e o que que você observa você observa que quando você associa a tomografia a ao seu procedimento você vai conseguir maiores índices de sucesso no no implante do da prótese de Wattman né e você vai reduzir o seu tempo de procedimento e você muito provavelmente não vai ter troca né do tamanho da prótese que você escolhe no começo do procedimento então outros estudos são realizados e você observa que não é só a anatomia que limita o bom resultado é do ponto de vista de sucesso no implante da prótese de Wattman na prótese né no modelo 2.5 a gente observa que idade né o índice de rasbleg do paciente o peso e o índice de massa corpórea também impactam num melhor resultado do ponto de vista de eventos cardiovasculares maiores conforme esses estudos nos mostram e o que que a gente observa né que a gente é a gente vai ver que o que chama atenção é essa associação de múltiplos fatores clínicos associados ao que eu falei pra vocês que é a anatomia Tinkin-Wing né dessa dessa desse apêndice atrial esquerdo por quê porque a anatomia de Tinkin-Wing ela vai levar perdão ao maior índice de eventos cardiovasculares maiores durante o procedimento então a gente ter uma uma um conhecimento da anatomia também é favorável durante o nosso procedimento nesse estudo quando se faz análise univariada e multivariada o que que a gente observa como fatores preditores né da falência da ou de maiores índices de complicações na na no implante do ótima o sexo masculino idade acima de 75 anos alteração de função renal chaves vasque rasbleg necessidade de recapturas mais de um de uma colocação né da 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 prótese perdão mais de uma colocação da prótese a anatomia em formato de asa de frango de chicken wing e a experiência do do médico implantador quando a gente faz uma análise multivariada a gente observa que o que vai limitar os bons resultados né levando a um índice maior de complicações de eventos cardiovasculares maiores vão ser a idade o sexo masculino né a taxa de filtração glomerular o rasbleg o número de 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 e a experiência do operador né então a gente vê como esse caso da gente né a dificuldade que é de você fazer o implante de uma prótese de Watchman numa anatomia como essa de uma asa de frango que ela ainda é virada para a porção superior então para a gente conseguir entrar com o catéter entrar com o catéter big tail e depois avançar a bainha né a gente tem uma dificuldade bastante bastante grande então nesses casos né conforme a gente mostra para vocês aqui a gente tem um ângulo né de quase 90 graus entre o ósteo desse apêndice até o fundo do 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 apêndice atrial esquerdo o que dificulta o ângulo de ataque e uma deposição adequada adequada dessa prótese o que a gente faz nesses casos né o que a gente foi um segundo só só para passar uma pergunta aqui tem muita gente no chat né o Bruno o Wagner o Tamuz está perguntando lá de Santa Catarina o seguinte se você faz essa tomografia em todos os pacientes e se você consegue usar esses dados da tomografia em conjunto com o eco para definir local de punção na verdade existe algum software ou você se guia só pelo eco como é que você faz no seu dia a dia a gente faz a tomografia né de rotina para 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 os pacientes que tem condição clínica de fazer né alguns pacientes com alteração de função renal como a gente faz essa tomografia até com um screening para descartar o trombo a gente se o paciente tem uma disfunção renal a gente evita né porque a gente faz 48 horas antes do procedimento e aí depois dali a dois dias você vai fazer já um procedimento que vai ter contraste então para o paciente que tem condição a gente faz para todo mundo e a gente utiliza a tomografia né o software o software que a gente usa é o ozirix a gente é usa a tomografia para poder ter uma ideia do ângulo de ataque que a gente vai ter né é com a bainha para dentro do apêndice e a gente se guia também é pela tomo para fazer a punção transeptal e na hora da sala ali eu acho que é bastante importante o eco para poder guiar a gente né nos casos mais difíceis eu acho que a grande vantagem da tomografia seria o preparo da gente fazer como um teste de bancada como nesse caso que tinha um apêndice com essa curvatura bastante grande e aí a gente faz esses testes para a gente poder ter uma ideia do tamanho da prótese que a gente vai usar e qual seria o ângulo de ataque e a melhor forma da gente poder estar fazendo essa oclusão ter a ideia de onde a gente vai colocar né e por que que teve também vamos dizer um um passo a frente da 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 Boston né na modificação da prótese de Wattman né um dos motivos que eu acredito foi esse motivo de comparação foi esse estudo de comparação entre a prótese da Amulet que já era a evolução do ACP e a prótese de Wattman que foi a primeira geração da Boston o que que a gente observa a gente observa um maior índice de 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 né com a prótese de Wattman é isso que chama atenção né é à medida que o tempo passa a chance da gente ter mais pad device mix ele é maior que a prótese de Wattman exatamente por essa limitação que você tem com a versão 2.5 de que o diâmetro dela tem que ser diretamente proporcional à profundidade do apêndice você não consegue colocar uma prótese com um diâmetro muito grande se você não tiver um apêndice muito profundo né então é a gente chega na prótese que é na prótese de Wattman Flex e quais são as diferenças básicas entre as entre as próteses né a gente tem é um um número maior de tamanhos né que esses tamanhos vão de próteses menores a maiores a gente quando a gente tem a liberação da prótese a gente não tem mais a exposição das garras que é uma preocupação de todos nós porque nesse momento você pode acabar lesando a estrutura e tendo né um derrame pericárdio o que a gente tem hoje quando a gente solta a prótese ou quando a gente começa a soltar você tem o Wattman Ball né o Flex Ball que é essa 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 ponta que é protegida e te libera pra você vamos dizer navegar no átrio e navegar dentro do apêndice etrial esquerdo né você tem mais dessas estruturas radiais né e você consegue uma conformação melhor com isso da prótese dentro do apêndice etrial esquerdo e agora você tem duas linhas de âncoras nesse dispositivo você tem linhas de âncoras mais proximais e mais distais isso leva a que? leva a uma maior segurança de você evitar né que você tenha a embolização da prótese além disso você tem o que? você tem uma menor exposição de metal então você vai ter um menor risco também de formação de trombo nessa prótese de forma mais baixa e aqui é uma comparação entre os entre os tamanhos da prótese né ou a a a prótese de Wattman né na versão até 2.5 varia de 21 a 33 e agora na prótese de Wattman Flex varia de 20 a 35 então a gente tem 5 tamanhos que nos levam a ter uma maior e uma melhor escolha né e uma melhor adaptação dessa prótese permitindo que a gente tenha mais possibilidade de tratamento né o estudo Pynacle mostra que com a prótese de Wattman Flex você tem índice de sucesso que aqui foi de 100% né o que eles planejaram como ideal seria 95 97% perdão mas eles chegam a 100% e teve um baixíssimo índice de eventos primários só de 0.5 então a prótese realmente ela se demonstrou extremamente efetiva e extremamente eficaz e a gente observa quando a gente vai comparar com outros estudos da Wattman o Wattman Flex ele é muito mais seguro comparando com a própria prótese da Wattman na versão 2.5 né e a gente leva aqui a menores índices de 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 pele de Vice Lix né tanto entre 0 a 5 quanto maior do que 5 é maior do que 5 milímetros né e a conclusão desse estudo do estudo do Pynacol foi que a geração da Wattman Flex em combinação com um regime de 6 semanas de DOAC e baixas doses de aspirina é associado com uma baixa incidência de efeitos de segurança levando esse dispositivo a uma incidência efetiva de oclusão de apêndice atrial esquerda é o que a gente tem Fabrício Eduardo desculpa de atrapalhar só para lembrar que a gente tem mais 2 3 minutos para tá bom eu estou finalizando já uma das coisas novas que a gente tem com a prótese de Wattman e que eu acho que é uma coisa que veio para ficar é exatamente a possibilidade de a gente realizar esse procedimento de uma forma mais simples sem necessidade de intubação de anestesia geral com o uso da ecocardiografia intracardíaca tá certo e esse estudo europeu mostrou exatamente isso que a prótese de Wattman ela é extremamente eficaz e extremamente é aplicável a essa terapia de oclusão de apêndice atrial esquerdo utilizando a ecocardiografia intracardíaca né esse centro esse estudo multicêntrico mostra né que quando você faz a opção da oclusão com o uso do ecocardiograma intracardíaco você obtém ótimos resultados em longo prazo né com baixos índices de PED Vice Licks e baixos índices de complicação aqui a gente vai mostrar estudo de mundo real já né e o interessante de chamar atenção nesse estudo é que esse estudo teve um alto índice de de anatomia de de apêndice atrial esquerdo com asa de frango o que leva a uma a um teórico pior resultado uma maior dificuldade com o watchman padrão e com o watchman flex levou um alto índice de sucesso chegando a 100% nesse tipo de procedimento o que eu acho também que veio pra ficar vai ser exatamente essa 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 terapia da gente fazer a oclusão é com técnica de no touch né é naqueles pacientes que tem uma permanência de trombo em apêndice atrial esquerdo né mesmo você fazendo múltiplas formas de anticoagulação, anticoagulação associada com antiagregação, quando você faz a proteção cerebral, a prótese de Watchman Flex é uma prótese extremamente amigável para você fazer essa técnica de no-touch, para você aprisionar o trombo dentro do apêndice etrial esquerdo. A gente tem já algumas publicações referentes a isso e demonstrando segurança e demonstrando bons resultados, inclusive com estudos multicêntricos sendo realizados, mostrando que uma taxa em 30 dias de morte, AVC e embolismo periférico foi muito, muito baixa de 2% quando você faz esse tipo de terapia de oclusão de apêndice etrial esquerdo em vigência de pacientes com trombo em apêndice etrial esquerdo. Esse estudo multicêntrico usa as duas próteses, próteses de ângulo e diapróteses de Watchman Flex, e demonstrou essa segurança e esse sucesso para aqueles pacientes. Esse era o meu recado, espero que eu tenha contribuído com o objetivo da aula. Obrigado. Obrigado, Fabrício. É óbvio que a gente tem que aproveitar aqui... Eu só queria fazer um comentário, um minuto. Claro, Carlos. Aproveitamos que a experiência é sua e o Fabrício aqui, não é tudo o que a gente tem. Mais o Fabrício, mais o Fabrício. Então, eu acho que o mais importante aqui é que o Watchman Flex cambia absolutamente tudo. a melhora do dispositivo em termos de segurança e eficácia com o Watchman Flex é claramente, claramente superior. Faz totalmente a diferença em comparação com o Watchman 2,5. E isso é o mais importante, permite tratar mais pacientes, mais seguros, é um procedimento muito, muito, muito mais sencillo de conseguir. Só lembrar isso, o Watchman Flex realmente marca muito, muito diferença para o funcionamento de termos de segurança. Cressa, eu queria aproveitar você e o Fabrício aqui para fazer um comentário, fazer uma pergunta. Depois o Guga vai dizer para a gente se tem alguma pergunta mais da audiência, porque eu não estou conseguindo ver os chats daqui também. Mas é o seguinte, bom, primeiro a minha impressão pessoal, lá atrás a gente teve aqui a oportunidade de fazer os primeiros casos nossos de Watchman aqui. O Cressa vinha para a gente e uma das frases que mais me marcava, que você falava durante o procedimento, porque a partir daqui nada mais avança. A gente tinha que ter o cuidado enorme de não avançar mais nada ali com a prótese para não ter problemas. E a evolução da terapia como um todo e do dispositivo, nesses dados que o Fabrício mostra, são impressionantes a taxa de sucesso do procedimento e da redução da taxa de complicações, que já não era alta, e agora beira 0% mesmo. Então isso eu vejo como a evolução da terapia como um todo, incluindo a evolução da prótese. Mas a minha pergunta, sendo objetiva, é se essa nova geração de dispositivos, incluindo o Watchman Flex, com essa taxa de leak paraprotético que o Fabrício mostrou baixíssima, se isso já tem modificado a forma de vocês conduzirem o paciente após o procedimento com relação a encurtar o tempo ainda de utilização de algum antiplaquetário ou antipoagulante para aquele paciente que foi indicado tendo alto risco de sangramento. Não aquele que estava proibido de antipoagulação, mas muitas vezes a gente trata um paciente que tem alto risco, a gente espera até o ecoesofágico de controle, checa se está tudo bem, daí suspende. Mas com essa taxa de sucesso tão alta, você já tem modificado essa prática? Eu acho que o fato é que o maior predictor de complicações após implante, especialmente a trombose da prótese, é o resultado final. Sem dúvida, sem dúvida, o resultado final que você pode obtener com o Watchman Flex é muito, muito, muito melhor que com a generação anterior. Então, o mais importante para evitar complicações após procedimentos com a trombose da prótese, que você precisaria mais tempo de antipoagulação, dupla antiagregação, o resultado final do fechamento com o Watchman Flex é muito, muito melhor que com a generação prévia. E, desde o que você falou, da forma de liberar a prótese dentro da auriculeta, o Watchman Flex é uma liberação dinâmica. Você pode, com segurança, avançar, retraer, reposicionar durante o momento da liberação. E essa faz muita diferença. Eduardo, a gente já tem, do ponto de vista da eletrofisiologia, a gente já tem bastante dado, a gente já tem alguns estudos de meia dose de DOACs para esses pacientes, mostrando que você fazendo meia dose do DOAC, você não tem, vamos dizer, resultados inferiores, expondo esse paciente a maior risco de eventos embólicos, né? E eu concordo com o Cressa do ponto de vista do resultado final. Eu acabei de voltar da Colômbia para poder ver o Watchman Flex mais o Ice, e o que eu observei? A gente consegue usar próteses maiores. Por quê? Porque a gente não tem a limitação da profundidade do apêndice mais. E querendo ou não, sempre era uma preocupação. E foi exatamente da mesma forma que o Cressa falou, de agora em diante, nada mais vai para frente. Foi assim que a gente aprendeu também. E é diferente agora. Agora isso mudou. Você pode movimentar o, vamos dizer, o Watchman Ball, o Flex Ball, ali dentro do apêndice atrial esquerdo, tá certo? Para você ter um melhor posicionamento, para você ter um melhor eixo, para você ter um melhor ângulo de ataque. E por que eu estou falando isso? Porque nessa hora você consegue colocar uma próteses maior, você consegue uma taxa de compressão maior. E aí o que você vai ter? Você vai ter um pele de vice-lique menor, associado a uma menor exposição de material metálico, comparando o Watchman 2.5 com o Flex. E aí você pode fazer o quê? Reduzir dose do DOAC e reduzir o tempo da terapia. Então eu acho que até nisso foi um game changer. Até nisso foi uma mudança da forma que a gente vai jogar agora. Por quê? Porque você vai conseguir posicionar melhor a prótese, você vai ter uma conformação melhor da prótese dentro do apêndice atrial esquerdo, e você vai aumentar absurdamente a sua chance de ocluir totalmente o apêndice. Então se você não tem aquele jet ali, se você não tem ainda um fluxo, a sua chance de você embolizar vai ser muito menor. Vou até fazer uma outra pergunta aqui do chat. O Rodrigo Cachilho e o Bruno Rebelo estão perguntando algo a respeito de um protocolo para se usar o sentinel, para se avaliar a necessidade, como se usar o sentinel, se a angiotomografia, o protocolo de TAV, é o suficiente, ou se teria que pedir alguma coisa mais específica para os vasos cervicais. Então como é que você está usando, Pablo, aí na Argentina, essa situação? Dale. Gracias, Pablo, por a pergunta. A ver, o que nós fazemos habitualmente é uma tomografia protocolo de TAV, mas se já sabemos que é para sentinel, a única diferença que fazemos é que inyectem o contraste por o braço esquerdo. Por aqui. Porque, eu não sei como ven na câmera, mas este é o meu lado direito do paciente. Se o contraste passa por a vena cá, dá artefacto na subclavia, e não se pode ver bem na subclavia. Então, inyectamos do braço esquerdo o contraste para a tomografia. Isso é um tema. O segundo... Mas vezes nós aprobamos o sentinel depois, porque fazemos a tomografia para o TAV, e o paciente com os braços abaixo, e aí vemos o calcio valvular, aí vemos a orta em porcelana, aí vemos o... Então, geralmente, não... Mas quando sabemos, por exemplo, um valve-in-valve, ou algo que sabemos já que vai ir com sentinel, ou com proteção cerebral, aí pedimos a gente de tomografia que inyecte por o braço esquerdo, o contraste. Por outro lado, se você faz a tomografia de protocolo TAVI, que é assim, geralmente é suficiente, porque o corte arranca geralmente por debaixo do mentão, então já é suficiente. Mas se vocês vão fazer a tomografia dedicada, dedicada para sentinel, é melhor fazer a com os braços abaixo, porque quando levanta o braço, isso cambia a disposição da suclávia. Isso é melhor, mas quase ninguém, eu não lembro de ter feito nunca, porque já com a tomografia, com os braços abaixo, já é suficiente. O protocolo não cambia, simplesmente, se já sabe que é para sentinel, o contraste é por o braço esquerdo. Obrigado, Pablo. Obrigado. Muito bom. Obrigado pelas respostas também, Pablo, Fabrício e Luiz. Acho que podemos seguir adiante, com a nossa programação, a gente vai ter agora uma apresentação, eu vou falar isso aqui, que eu sempre falo para você, Gustavo, mas vou falar aqui, Mestre do Corpo presente, que a Firewall, o projeto como um todo, é uma das coisas mais legais que aconteceu na nossa cardiologia no Brasil nos últimos anos, eu já te falei isso pessoalmente, e uma das formas de a gente demonstrar isso aqui, vocês agora vão trazer para a gente o primeiro caso de hat-trick no mundo, com os três dispositivos da Boston Scientific, um tratamento da válvula óptica com o TAV, proteção cerebral simultaneamente com o sentinel, e a oclusão do apêndice atrial esquerdo. Assim como o Pablo começou a sessão, abriu a sessão com o hat-trick, nós vamos encerrar a sessão também com o hat-trick no passo a passo, um casão do Gustavo e do Paulo. a palavra está com vocês, Lula. Fechado o microfone, Gustavo. Ainda está fechado. Oi, Eduardo. Está me ouvindo? Desculpa. Então, agradecer a todos vocês pelo apoio, por estar participando. E o canal é feito por todos vocês, não é, Edu? Hoje você está contribuindo, o Pablo, o Fabrício, o Cressa, o Paulo, todo mundo dando um pouquinho do final de semana para realmente a gente aprender junto. Esse é o moto do canal e assim segue. Por último, não menos importante, agradecer a Boston pelo apoio de novo. E eles estão se dedicando a oferecer cada vez mais tecnologia de conta para a gente. Vamos lá direto ao caso, que o caso, acho que a gente nem combinou, mas ele vai resumir algumas dicas muito especiais que foram passadas pelas apresentações do Fabrício e pelos comentários do Cressa e pela apresentação do Pablo sobre esses novos dispositivos. Então, um paciente de 79 anos com queixa de espinéia e apresentava uma FA paroxística duração de 3 horas no Router. A gente já sabia que ele tinha uma estenose aórtica severa, hipertenso, diabético, já com coronariopatia e deslipidêmico, tinha uma insuficiência renal, um clínico mais baixo, era obeso e vinha em uso de copidogrel com xarel, rosovastatina, insulina, glifage e pantosol. O eletroalteração inespecífica da parede inferior, o ecocardiograma com fração de ação preservada, uma dilatação das câmeras esquerdas, um gradiente médio aórtico de 35, mais uma área valvara aórtica de 0,95, com hipocinesia discreta inferior. Então, quando a gente botou esse paciente no STS score, ele é um paciente de baixo risco para troca valvara aórtica, mas realmente, junto com a médica assistente, a gente definiu que seria um paciente mais para a TAV, quando a gente avaliava o chá desvazque dele, dois, era um chá desvazque elevado de 5, então, um alto risco de evento embólico, e como com frequência acontece, o paciente com chá desvazque alto, ele tem um alto risco de sangramento, então, o Hasbled dele também de 3, então, paciente com alto risco de evento de sangramento. Ele foi para uma TAV, para um protocolo de TAV na angiotomografia, mostrando um perímetro grande, de 83, um diâmetro derivado do perímetro de 26, isso é muito importante, a gente usa esse diâmetro derivado do perímetro para escolher o balão que a gente vai predilatar para a utilização da Acuret, uma área de 533. Como a gente está falando da Acuret em NIO2, se mantém aquele mesmo, se mantém, se mantém aquele mesmo, aquele mesmo, parou a apresentação, ou vocês estão vendo, perdão? Agora se vê bem. Estão vendo? Estamos vendo, estamos vendo. Então, a gente continua usando o mesmo critério de mensuração de small, medium e large, as válvulas, e como esse paciente tem um perímetro de 83, ele caiu para uma válvula large. Seios bem grandes, pouca calcificação na válvula, altura de coronárias boas, acesso também muito bom. E como o Pablo comentou, quando a gente faz o corte para a angiotomografia, a gente normalmente consegue visualizar bem no nosso protocolo o tronco bracocefálico e a carótida esquerda, demonstrando a teromatose nesse arco aórtico e uma anatomia favorável para o posicionamento para o posicionamento do CENTE. Um caso bem mais fácil do que foi demonstrado no caso do Pablo. A mesma tomografia a gente usou para avaliar o apêndice atrial, demonstrando que não tinha trombo dentro, e uma landing zone de 28 milímetros, e um oixo elíptico, que fica entre 20 e 28. Importante a discussão que vocês fizeram sobre o que realizar antes, a gente vai ver que quando a gente realiza a TAV, a gente vai ter uma redução dessa landing zone depois na avaliação do ecocardiograma. Então a estratégia foi isso, foi realizar o Head Trick da Boston, com esses três novos dispositivos. Esse vídeo, o Pablo, ele já mostrou um vídeo até mais ilustrativo e mais bonito, a gente não vai descrever, mas acho que o mais importante é não esquecer de heparinizar esse paciente, para não formar trombo dentro desse filtro. E a sugestão que a gente está dando aqui é que a gente coloque o sentinel como o primeiro dispositivo e que retire ele por último. Depois que você realiza todos os procedimentos que você quer, você retira o sentinel. A nossa equipe tem feito isso até antes da punção transeptal, no caso do fechamento do apêndice, porque a gente acredita que a gente vai estar protegendo de qualquer tipo de trombo que a gente possa estar causando durante a punção. Às vezes a gente usa eletrocautére e tudo, um septo mais desafiador. Então, ilustrando o que o Pablo também já mostrou, a gente usou nesse caso que era muito mais fácil do dele, que ele apresentou. A gente usou só um 014 de coronária. O sistema do sentinel, ele navega de uma maneira muito boa, surpreendente até como ele navegou através desse PT que a gente utilizou. Depois você faz uma ortografia para posicionar bem esse filtro proximal no tronco bracocefálico. A liberação do filtro nessa imagem, você consegue observar como ela é bem tranquila e bem estável. E o pig tail serve como uma referência para você demonstrar que está bem aberto. Depois você faz o flex do sistema, que é algo muito amigável, e cateteriza a carótida esquerda e usando o fio 014, depois você vai progredir o filtro para a carótida esquerda. Uma vez posicionado todo o sistema, esse é o aspecto que você vai ver do sentinel posicionado e você poder seguir com o seu procedimento de TAG e de fechamento de apêndice. O eyes leave eu vejo como uma grande evolução da Boston, que a gente já tem há dois anos no mercado, extremamente hidrofílico e navega super bem em anatomia desafiadora. Nesse caso, a gente fez uma pré-dilatação com balão 24, lembra? A gente tinha um diâmetro de 26, então é uma dilatação um pouco mais vigorosa do que a gente faz com os outros dispositivos. Aqui a gente observa o sistema navegando de uma maneira bem tranquila, então a gente sabe que o sistema da Accurate Neo já navegava bem, esse sistema da Accurate Neo 2 é o mesmo com a diferença que ele apresenta essa evolução dessa marca rádio opaca que facilita muito para que você possa alinhar com o seu pigtail. Então fica bem mais fácil de você visualizar onde você precisa implantar essa válvula. O sistema do delivery é o mesmo rodando anti-horário de uma maneira bem lenta você vai liberar o up crown vai liberar os arcos estabilizadores e aqui você já começa a ver o up crown e depois para a liberação da válvula quando você faz uma injeção de controle para ver se você está bem alinhado com o seu pigtail e com o anel valvar você tira o pino de segurança que é esse daqui e logo depois gira rápido o NOB2 anti-horário e você tem a liberação da válvula. Depois é uma retirada normal mesmo com centralização de nose cone e recuperação do sistema na horta descendente a gente como o Pablo fez a gente repetiu também a gente já estava com transesofágico esse paciente ia fazer um fechamento de apêndice a gente fez o controle apenas com o eco transesofágico um leak mínimo às 8 horas e um gradiente médio de 8 demonstrando que realmente as válvulas supranulares tem um resultado muito interessante em gradiente e aí a gente fez uma sequência diferente da do Pablo a gente já tinha feito alguns casos de estava com fechamento de apêndice onde a gente funcionava antes e deixava um pigtail dentro do átrio esquerdo aguardando nesse caso a gente preferiu realizar após a realização da TAV com o racional de que a doença principal desse paciente era estenose aórtica e que o fechamento de apêndice viria como uma prevenção aí secundária uma prevenção primária como a gente salientou a gente tinha lembra na tomografia um landing zone de girava entre 20 e 28 porque era muito elíptico e nas avaliações de ecocardiograma agora a gente encontra um landing zone de 19 e 17 então a gente escolheu uma 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 watchman flex número 24 aqui você pode ver o ball flex que o Fabrício se alientou mesmo da segurança de você estar manipulando e nesse próximo slide você vê como a gente brinca com cateter para coaxializar melhor o dispositivo então a gente puxa e empurra com o dispositivo exteriorizado coisa que era totalmente proibido com a primeira geração da watchman outra outra sensação que a gente teve com o dispositivo é que a watchman anterior no momento em que a que a gente liberava tinha um certo salto né do dispositivo e agora é algo muito mais estável né e aqui a gente fazendo o o o teste para ver se a gente está bem ancorado ou não né aqui a imagem do do headstreet então a gente tem a acurate bem implantada a gente tem o a liberação do do dispositivo watchman você vê que ele é bem é uma liberação bem tranquila e tudo isso protegido pelo sentinel né e aqui o resultado final da watchman e esse é o resultado final não tem necessidade de realizar essa ortografia no final a gente fez meramente para o para mostrar para vocês todos os dispositivos implantados e a horta bem íntegra sem qualquer tipo de de acometimento né a recuperação também é feita de uma recuperação bem segura e rápida né a gente acrescentou de 5 a 10 minutos no procedimento todo o implante retirada do sentinel e o mais importante que a gente acha que a gente trata o coração mas a gente protege a cabeça esses são os depris que a gente acabou encontrando no filtro e que isso certamente iria para o tronco braxefálico ou para a caroche da esquerda então a gente termina a apresentação abrindo para outras perguntas e agradeço novamente a participação de todos excelente Guga excelente obrigado a pergunta que eu ia fazer para você além de parabenizar pelo caso você acabou de responder na sua última fala era mesmo sendo o primeiro caso do mundo do head trick é quanto tempo o Sentinel tinha acrescentado no procedimento de vocês mas você já respondeu entre 5 e 10 minutos então isso eu acho que já responde bem como é um dispositivo que vai ser fácil para todo mundo aprender sobretudo para quem já é habituado com manipulação de acesso radial eu queria ir adiante um pouquinho Pablo vou fazer uma pergunta para você e uma outra para o Luiz para o Cressa logo em seguida primeiro é assim eu acho que na nossa realidade aqui nós no Brasil também não teremos o Sentinel para todos os casos enfim a gente vai também precisar criar com o passar do tempo os nossos critérios de seleção aliás já estamos fazendo isso mas eu queria te perguntar se além de todos aqueles critérios que você citou grau de calcificação de aorta grau de calcificação da válvula valve em valve se a idade do paciente é um um marcador que pesa na indicação porque nós estamos baixando a idade de indicação e a complexidade do paciente progressivamente então às vezes tratar um paciente de 65 anos com TARV um AVC desabilitante passa a ser um desfecho ainda mais duro do que normalmente ele é então será que esse é um subgrupo de pacientes que a gente também precisa considerar e o segundo aspecto é se a gente pode tornar mais objetiva essa discussão do grau de calcificação da válvula por exemplo aqui no serviço eu tenho usado como ponto de corte 4 mil de score de cálcio da válvula para tentar sair da subjetividade então acima de 4 mil 4 mil e 500 de score de cálcio valvá a gente tem utilizado também continueiramente ainda que a prótese não seja ácurete depois que você responder eu vou pedir para o Cressa comentar para a gente nessas andanças por outros países fazendo Sentinel como que está a taxa de utilização do dispositivo por aí no mundo a fora Pablo primeiro por favor muito obrigado por a pergunta acho que são muito interessantes as duas o tema da edade definitivamente não é um factor de risco para desenvolver a complicação embolica de fato tudo o contrário mas eu estou de acordo que a um preocupa gerar um stroke em um paciente jovem na verdade para indicar de maneira sistemática para os pacientes jovens por simples de fato de ser jovens pode ser uma indicação mais débil basando-se na que a costa de efectivar o procedimento seria maior porque o paciente tem mais expectativa de vida por tanto um stroke a os 60 anos vai ter um impacto em quali dali de o que é a disability at just the last years lost pode ser muito mais muito mais marcada que um paciente de 85 anos então a costa de efectividade seria talvez o benefício seja superior a um paciente anos porque os adultos maiores têm mais risco de stroke mas o stroke seria menos daíno para a sociedade ou para o paciente a verdade nós estamos sendo muito poucos pacientes com sentine com pacientes jovens temos feito ou por um recuerdo haver feito proteção cerebral em pacientes por debaixo dos 75 anos mas 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 porque o sistema de saúde aqui na Argentina rara vez cubre tabien jovens e quando são jovens o paciente suele cubrir o procedimento então os pacientes pagam o procedimento incluímos proteção cerebral mas não tanto por indicação médica mas porque pode cubrir o sistema mas estou de acordo muito de acordo que de demonstrar que sentine é efectivo em pacientes de baixo riesgo porque hoje em dia temos informação de que reduce embolismo cerebral e que reduce provavelmente stroke nos pacientes de mais alto riesgo contendo datos mais robustos como dizia luis há um estudios de Estados Unidos de sentine e outros em Inglaterra randomizados uma vez que se terminen esses estudios vamos ter que ter mais dados pero hoje em dia provavelmente mais por esse lado porque o paciente jovem pode cubrir mas talvez me parece um aspecto muito interessante para explorar como indicação por o possível impacto isso com respeito a a a a de calcio definitivamente si uno pode utilizar un score de calcio valvular como para forzar o sistema de salud dizer este paciente tiene mais de 4000 de score de calcio há estudios observacionais que demonstraram que mais de 4 mil se asociam a embolismo cerebral como aorta em porcelana placas de aorta, ball in valve, etc. e o sistema de celulforzado nós, na verdade, o miramos com a tomografia sabemos que é muito e indicamos e outro aspecto que também é real que cabe a pena mencionar porque nos afecta a nossa realidade na Argentina, é que quando nós cremos que o paciente se vai beneficiar de proteção cerebral solicitamos sentinel se o sistema de saúde não o cubre nos rebuscamos com algo ponemos múltiples filtros e demais mas isso não é bom porque são dois acessos femorais de fato, temos tentado fazer-lo por cinco french com o mesmo acesso femoral mas fazem pseudonorismas porque são doble acesso femoral a verdade, a proteção é menor porque só protege duas carotidas em vez de as vertebrais não se protegen a verdade, muitos sistemas na aorta são como dois filtros mais o acesso secundário mais a TAVI interaccionam a verdade que o mensagem seria sempre priorizamos a aprobación de sentinel mas se o paciente está indicado e o sistema de saúde não o cubre como por exemplo calcificação severa é algo que o sistema de saúde a vezes não o considera nós sim colocamos filtros de outra forma mas não estamos contentos com isso o fazemos como um esforço extra então Eduardo eu quisiera fazer uma pergunta para você tem dois pacientes um paciente um avô de 85 ou 90 anos ok celosa órtica calcificada e tem um paciente de 65 ou 70 anos mediada no risco qual dos dois pacientes você colocaria os centos você tem que escolher uma soma dela mediada no risco ou um avô de 85 ou 90 anos exatamente essa discussão que eu tentei provocar com o Pablo né Luiz tem várias formas tem várias formas de a gente de analisar isso e lamentablemente ainda nós não temos a resposta definitiva eu acho que a melhor solução nessa situação é proteger a alma proteger a alma se tem a possibilidade de fazer econômica de financiamento de insurância do paciente proteger a alma em América Latina em Colômbia por exemplo é um procedimento com Acura em Boston coloca no paciente da válvula o centro o paciente tem a matéria favorável ele vai ser feito com centro estou falando em Colômbia nos Estados Unidos nos casos de Acura e de Live Trial não tem a obrigação de colocar o centro não queda a escola do médico nos outros casos nas outras válvulas tem hospital nos Estados Unidos que quase a todos os pacientes colocam o centro eu acho que a resposta definitiva definitiva disso ou uma melhor orientação a quem colocar quem não será com os resultados do estúdio que falou o Pablo que vai ser apresentado tem informação no DC perfeito vamos migrar para a eletrofisiologia ouvir a opinião do Fabrício Fabrício hoje com dispositivo comercialmente disponível você já está utilizando para quem para aquele que tem trombo dentro do apêndice que você vai manipular ou qual o critério que você está utilizando para pensar em sentinel já para a oposição de apêndice atrial claro ou outra intervenção aqui a gente está Eduardo com um pedido em andamento exatamente de um tipo de paciente desse foi um paciente que internou recente agora em vigência de apixabana de 5mg de 12 em 12 horas fez dois ataques químicos transitórios em casa internou fez um internado a gente pediu e teve liberação para fazer a oclusão da pêndice atrial esquerda no preparo com a angiotomografia trombo a gente a gente já tem foi até uma publicação que a gente fez com 23 casos de pacientes que foram para ablação ou para oclusão de apêndice atrial esquerda com trombo em apêndice atrial em apêndice atrial a gente habitualmente a gente muda o mecanismo de ação da droga então por exemplo se está tomando um fator inibidor de 10 de uma medicação que seja inibidor de fator 10 a gente troca para dabigatrana e se estiver usando dabigatrana a gente troca para um para um dor que que seja inibidor de fator 10 e sempre associa o clopidogrel de forma empírica desses 23 casos a gente teve sucesso em 22 né então nesse paciente a gente fez exatamente isso da da pixabana para dabigatrana associando o clopidogrel o paciente continua tendo ataque isquêmico transitório ficou internado com a neurologia a neurologia fez o screening não tem nada em sistema cérebro vascular não tem nada intracraniano né com ressonância e anjo-ressonância então a gente acredita que ele tem um trombo resistente então do ponto de vista da eletrofisiologia a gente vai usar o sentinel exatamente nesses casos em pacientes que tem um trombo mantido no apêndice atrial esquerdo entendeu e aí eu acho que todos esses pacientes eles vão para a oclusão do apêndice se vai ser de forma associada ou não ablação de fibulação atrial isso vai ser ponto a ponto né porque se eu programei uma ablação de fibulação atrial o paciente está anticoagulado no meu preparo ele está com trombo no apêndice atrial esquerdo esse paciente para mim é um paciente se tiver com dabigatrana ou apixabana eu não vou nem discutir vai para oclusão de apêndice atrial esquerdo e aí nesses casos hoje com o dado que a gente tem de literatura eu me sinto mais seguro para não esperar desfazer esse trombo eu me sinto mais seguro para a gente ir para um procedimento já com o Sentinel então a gente tem exatamente essa programação agora de fazer a oclusão infelizmente é um caso de uma operadora que não nos permite escolher a prótese porque a gente tem que mandar três próteses então o que a gente sabe fazer o que a gente tem aqui em Vitória é Amulet e o Watchman Flex o que eles vão aprovar ou não eu não sei mas a gente está pedindo um Sentinel para fazer junto uma pergunta aqui Eduardo desculpa não sei se todo mundo já respondeu as suas perguntas já sim sim Paulo só aproveitando aqui o chat falar um pouquinho da parte da Accurate Neo 2 o Márcio está perguntando aqui se ela funciona como um efeito igual todas as auto-expansíveis são iguais o efeito de classe igual a gente falava dos estentes farmacológicos são todos iguais o Márcio está perguntando aqui se Accurate Neo 2 tem alguma vantagem em cima das outras das outras auto-expansíveis o doutor Diogo aqui até ajudou já a responder alguma coisa mas eu queria saber como que se escolhe aí uma prótese auto-expansível para tentar deixar mais claro aqui para a audiência você aí Paulo na Argentina você escolhe você também tem esse problema igual por exemplo o Fabrício falou tem que mandar três próteses três tipos de próteses para você conseguir autorização do seu convênio ou você coloca uma específica escolhendo para o seu paciente propriamente dito porque aqui no Brasil a gente tem essa situação e a gente sabe que tem as diferenças entre as próteses sim graças Paulo por a pergunta na Argentina a situação é a seguinte é um sistema de saúde muito fragmentado é muito difícil de interrelacionar tudo há sistema privado de private insurance depois está o social insurance de obras sociais depois está o público a aprobação de TAVI por millão de habitantes é muito diferente o PAMI que é o público aproba entre 20 e 30 TAVI por millão de habitantes depois até o privado que suela aprobar 150 ou 200 TAVI por millão de habitantes que é parecido a lo que é a Europa mas os privados então o público tem uma licitação que é uma só próteses que é de fato o público é aquirem NIO e se está fora de rango vai para as outras próteses em cambio o privado nós podemos elegir tipo de prótesis e a seleção de aquirem NIO em particular nossas são as seguintes paciente que tenha um score de calcio não muito incrementado por cima de 4 milímetros que é um calcio que nós pensamos que aquirem NIO vai poder expandir bem que o paciente tenha altos riscos de bloqueio auriculoventricular porque a taxa de marcapasos é com aquirem NIO sobre todo 2 onde se post dilata menos porque tem menos lic que ronda o 6% que é muito baixo também quando temos que garantizar o reacceso coronário porque aquirem NIO se faz alineación comisural tem um reacceso coronário quase perfecto não deveria ter problemas sempre e quando o implante da válvula não seja alto vou fazer um comentário sobre isso há certos grupos que estão implantando aquirem NIO alto para gerar um melhor sellado porque tem a força radial um pouco mais arriba do inflow então o implante é um pouco mais alto o problema disso é o reacceso coronário eu, por tanto eu sigo implantando aquirem NIO 2 como seja com a 1 a banda radiopaca é o mais cerca do anillo possível para que a corona superior fique por encima do calcio e a coronaria por encima de ser possível aí um isso e a alineación comisural garantiza o reacceso coronário ou angioplastia complexa que temos feito também e também outra outra razão que utilizamos aquirem NIO é a aorta horizontal para aorta horizontal priorizamos aquirem NIO ou balão expandible como por igual dependendo que le conviene ao paciente porque o sistema é muito flexível e a única diferença na hora horizontal é que utilizamos uma corda de alto soporte uma Landerquist ou uma Bacanmeyer não usamos a Safari mas o resto do procedimento é praticamente parecido e depois indicações que eu e outra coisa é os anillos chicos mas isso não é uma ventaja como disse a Márcio comparado a auto expandibles todas as auto expandibles sobretudo os galmos de Evolut e demais têm bons gradientes mas se queremos um anillo chico onde queremos que quede um bom gradiente aqui em NIO também são as práticas que pedimos graças graças Paulo uma coisa que a gente ficou muito impressionado aqui no nosso caso no dia quem fez foi o Gustavo eu o Márcio e o Max Lacoste do Eco todo mundo conhece foi a quantidade de debris de debris que saiu após a lavagem do Sentinel isso de fato chamou muito a nossa atenção e a gente teve foi o primeiro caso que a gente fez e uma coisa também chamou muita atenção foi a facilidade de se implantar nós tivemos mais sorte do que o Pablo que a anatomia foi muito mais favorável mas a facilidade de se colocar o centinelo então isso chamou bastante a nossa atenção então acho que diminuiu de fato o tempo que o Eduardo comentou para nós de fato se foi 10 minutos foi muito de ter aumentado o tempo no nosso procedimento inteiro então o tempo de 10 minutos para esse benefício principalmente após ter avaliado a quantidade de debris que saiu eu acho que valeu muito a pena para esse paciente esses 10 minutos era isso quero perguntar o chat aqui está disponível para demais se você quiser perguntar alguma coisa eu gostaria de comentar mais algo bom gente Cressa quer fazer um comentário final a gente está com o tempo um pouco adiantado aqui nós estamos chegando perto de concluir nossa é muito interessante as palestras a informação e o mais importante é isso é um par de de oferecer as melhores possibilidades terapêuticas que nós temos agora para os pacientes o Eichmann Plex o Acordia Duo Obrigado Luiz bom pessoal mais uma vez aqui agradecer Luiz se puder fechar só o teu áudio um pouco como você está externo o teu áudio vaza um pouco obrigado bom então mais uma vez só agradecer a presença de todos como aqui um grupo de entusiastas em intervenções estruturais queria aproveitar e lembrar a todos de fazer um convite nos próximos agora dias 7 e 8 de abril na semana que vem nós vamos ter um Structural Summit da Sociedade Brasileira da SBHCI um evento que vai contar com a participação de grandes experts também e fazer aqui um jabá pessoal no dia 6 e 7 de maio nós vamos ter o Valve in Rio um evento extremamente interessante da cardiologia da Rede Dó vamos contar com a presença internacional do Luiz do Pablo também vamos estar com a gente no dia 7 teremos uma transmissão aqui do nosso centro de um Acurate Neo 2 com proteção cerebral com Centineo também então todo mundo convidado também agradecer a turma do Forval é uma honra ter estado aqui essa manhã com vocês agradecer pessoalmente ao Guga ao Paulo e a todo o time que faz parte que está por trás queria desejar a todos um bom final de semana achei que foi excelente a nossa sessão e se vocês me permitirem está encerrada a nossa sessão e vamos para a próxima um abraço a todo mundo tchau gente obrigado bom final de semana bom final de semana graças obrigado muitas gracias até luego já está bueno tchau E aí